Hoje teremos uma história que existem poucas evidências sobre o que exatamente aconteceu. É um caso do estado americano de Ohio, um estranho mistério que ainda hoje intriga muita gente, deixando todos imaginando teorias para tentar explicar essa história. Vamos conhecer o estranho desaparecimento de Brian Sheffer. Ao longo de anos, ficamos sabendo de histórias que não podemos explicar. São lendas e mistérios. Brian Sheffer era um rapaz de 27 anos que aparentemente tinha uma vida feliz. Era um estudante de medicina do segundo ano, jovem, inteligente e considerado bonito. Ele estudava na faculdade de medicina da Universidade Estadual de Ohio. Seu círculo de amigos diz que ele era um jovem considerado descontraído, extrovertido, divertido e popular. Ele tinha uma namorada com quem ele havia comentado até então que em breve iria fazer um pedido de casamento. Isso foi o que ele comentou com amigos. Apesar disso, ele teve alguns problemas na sua vida pessoal no ano de 2006. A sua mãe tinha morrido recentemente de um tipo raro de câncer ósseo chamado mielodisplasia. Apesar da tristeza, pessoas que o conheciam diziam que ele estava superando bem, estava deixando para trás esse momento e inclusive estava ansioso para suas próximas férias. Para poder relaxar e fazer uma viagem para Miami com a sua namorada. A moça se chama Alexis Wagoner. Essa viagem seria em abril e seria até nessa viagem que ele pretendia pedi-la em casamento. A vida parecia estar voltando aos eixos para Brian, caminhando normalmente. E ninguém imaginava o que iria acontecer em breve. Quando foi no dia 31 de março de 2006, uma noite de sexta-feira. E para ele já era período de férias, o chamado Spring Break. Que é mais ou menos como as nossas férias de julho aqui no Brasil. Depois de ter um bom jantar com o seu pai, o Brian saiu para relaxar com seus amigos. Ele iria com um rapaz chamado William Florence e encontraria outras pessoas lá num bar. Isso por volta mais ou menos das 9 da noite. Eles iriam a um bar chamado Ugly Tuna Saluna. Que ficava no campo sul da Ohio State University. Antes de ir, aliás, ele chegou a ligar para sua namorada. Que estava visitando a família em Toledo, uma outra cidade americana. Depois disso, ele saiu. E a programação era curtir a noite com os amigos. Passeando por alguns bares em torno da área ali chamada de Arena District. E um pouco depois da meia-noite, eles iriam retornar pegando uma carona com um amigo que estaria junto deles. Uma pessoa chamada Meredith. Durante essa noite, em determinado momento, Brian Schaeffer se separou dos amigos enquanto estavam no bar. Como eles estavam bebendo, o bar tinha música. Era um local que pode acontecer de alguém se afastar por um instante. Seja para ir no banheiro, para pegar mais uma bebida, para dançar, para conversar com alguém. Não é de se espantar que, em algum momento, um se afaste do outro e acaba se reencontrando de novo durante a noite. Não é nada preocupante até então. Sendo assim, ninguém estranhou que o Brian não estivesse ali. Ninguém foi ver o que ele estava fazendo naquele momento. Com quem ele poderia estar. E outra. É um rapaz de vinte e poucos anos. Ele não precisa que os seus amigos fiquem atrás dele, vendo o que ele está fazendo o tempo todo. A noite passou e os amigos, durante a noite, perceberam que o Brian não estava ali mais com eles. Que eles sentiram falta dele, mas não foram procurar. Chegou o momento de ir embora. Quando todos estavam saindo, os dois amigos do Brian tentaram encontrá-lo dentro do bar e não o achavam. Eles olharam todos os locais possíveis dentro daquele bar. Isso era por volta das duas da manhã. Que é o horário que, normalmente, aquele bar fecha. As pessoas já estavam começando a deixar o local. Os amigos chegaram a ficar na porta, né? Pra ver se o Brian saia ali em algum momento. Olharam pelas pessoas que já tinham saído, se eles já estavam ali fora. E não o acharam. Mesmo já sendo um pouco estranho, eles ainda não consideravam uma situação alarmante. Pois eles acharam que pode ser que, talvez, o Brian tinha bebido um pouco a mais. Tinha ficado meio bêbado, saído antes e ido sozinho pra casa. No entanto, o Brian nunca chegou em casa. Foram feitas repetidas ligações para o seu telefone. Que não eram atendidas. Mas, ainda pode ser que, fosse ele devido a estar bêbado e não conseguisse atender o telefone. E os amigos decidiram, então, ir pra casa, sem mesmo saber onde o Brian estava. Mas, talvez, não fosse nada de mais. Ele não chegou em casa. A família ficou preocupada. Começou, também, a ligar pro telefone dele. Que continuou sempre chamando, mas ninguém atendia. E isso durou o fim de semana todo. Tanto a família, quanto a namorada entraram em contato com esses amigos que estavam com ele no bar, né? Que eram amigos que eles já conheciam. E foi aí que eles ficaram sabendo da história do último momento. Que ele foi visto lá no Ugly Tuna. Os amigos também passaram a ficar preocupados. Sumir, assim, sem avisar ninguém. Quem não era um comportamento comum do Brian. Ele, inclusive, chegou a perder a viagem programada pra Miami com a sua namorada. Uma coisa que ele estava muito ansioso pra fazer. Então, quem o conhecia começou a achar que não era um caso de bebedeira. E sim, que algo estava muito errado. A polícia foi notificada e as autoridades coletaram e assistiram meticulosamente os vídeos de vigilância das câmeras. Que ficavam em frente ao bar, onde o Brian foi visto. O Ugly Tuna Saluna. E as coisas ficaram ainda mais estranhas com essas imagens. O Brian foi visto em um vídeo conversando com algumas mulheres na entrada do bar. Isso do lado de fora. Isso por volta das 1h55. Pouco antes do horário de fechamento do bar. E então ele foi visto entrando novamente no mesmo bar. O bar fechou, todos saíram e o Brian não foi mais filmado. Nem saindo, nem aparecendo em nenhuma filmagem mais durante o resto da noite. Em nenhum momento ele voltou a ser visto. A polícia chegou a assistir aos vídeos pausando quadro a quadro. Pra ver se em algum frame ali das imagens ele aparecia. Mas não localizaram Brian Sheffer. Mesmo a câmera da saída de emergência do bar. Não mostrava o rapaz passando por lá. É uma coisa extremamente bizarra. Pensaram até se por alguma coincidência ele fizesse um caminho que passasse por cada possível ponto cego das câmeras. Tanto as câmeras do bar quanto ao redor do bar. Mas isso só se fosse uma coisa intencional. E mesmo que se isso fosse real. Ele teria que saber ali a posição de cada câmera que poderia tê-lo filmado. Ou seja, é uma coisa meio que impensável de se fazer. A não ser que você esteja planejando isso há muito tempo. E não é dito em nenhum momento que talvez o Brian tivesse a intenção, sei lá, de abandonar sua vida de repente. E ainda chegaram a comentar que mesmo se fosse o caso dele saber onde estavam as câmeras do bar. Quais seriam os pontos cegos. E as câmeras ao redor do bar. Havia nas ruas outras câmeras de outros lugares. De outros estabelecimentos. E em nenhuma delas ele foi visto. Até mesmo as câmeras de outros bares que eles pretendiam visitar aquela noite. Foram verificadas para ver se ele chegou até esses locais. E também Brian Sheffer não foi visto. Ou seja, em resumo, ele estava na frente do bar conversando com algumas pessoas. Terminou a conversa, entrou no bar e desapareceu. A polícia vasculhou a área com cães varejadores e vários agentes. Passando por todos os cantos, lixões e becos da vizinhança. E até mesmo o sistema de esgoto foi verificado. Mas não haviam pistas. Como ele conseguiu sair daquele bar sem uma única câmera de segurança vê-lo. Fazer um caminho pelas ruas sem ser filmado por nenhuma outra câmera. É ainda mais misterioso. E isso abriu margem para uma série de teorias do que poderia ter acontecido. Uma delas foi que ele tinha de alguma forma mudado de roupa. E tinha um disfarce para poder sair de lá sem ser detectado. Mas aonde ele teria escondido essa roupa? Que disfarce seria esse? E por que ele faria isso? Há quem diz que o que pode ter acontecido é um sequestro. Mas se fosse o caso, o criminoso seria alguém tão meticuloso ao ponto de saber todas as posições de cada câmera, seus pontos cegos, inclusive a posição das câmeras das ruas. Mas de qualquer modo, também nenhum resgate foi pedido. Existe uma teoria que levanta, claro, a questão de que ele havia planejado isso de alguma forma e se afastado para recomeçar uma nova vida. Mas como eu falei, segundo todo mundo que conhecia ele, não havia absolutamente nenhum sinal de que ele tivesse remotamente pensado nessa ideia ou comentado algo assim. E qualquer teoria que foi criada sobre esse caso, sempre acabou derrubada ou esbarrando pela questão da filmagem que não tinha nenhum rastro dele em nenhuma câmera. Foi questionado até se o bar não tinha aí nenhuma saída secreta, nenhum outro caminho que não tinha câmera. Mas tudo foi verificado e nada demais foi achado. Autoridades, sem ter muitas pistas a seguir, começaram a questionar os amigos do Brian e até mesmo sua família, bem como a equipe do bar, chegando a submetê-los a testes de detectores de mentira. Tudo em vão. Os funcionários do bar, inclusive com tanta gente por lá naquela noite, nem se lembravam do rosto dele, de tê-lo visto, nada disso. Enquanto isso, a namorada do Brian continuava a tentar ligar para o celular dele, sempre sem ser atendida. Em determinado momento, provavelmente acabou a bateria do celular e as ligações eram direcionadas diretamente à caixa postal. Houve uma vez que, estranhamente, essa ligação não caiu na caixa postal. Ela chamou por duas vezes e caiu na caixa postal. Ou seja, como se alguém tivesse recarregado o celular, ele chamou e a pessoa simplesmente interrompeu a chamada sem atender. Mas a empresa telefônica foi consultada sobre isso e eles disseram que isso pode acontecer, mesmo com o celular desligado, por alguma falha do sinal na antena de celular. Então, não quer dizer que o celular estava tocando, mas para quem ligava, parecia que estava tocando, mas o sinal não chegou a ser transmitido ao aparelho. O cartão de crédito dele não foi usado em nenhum momento. Começaram também a surgir algumas dicas e supostos avistamentos do rapaz, mas nenhum deles pôde ser confirmado como uma pista valiosa. Chegou-se a suspeitar que o Brian poderia ter sido vítima de um serial killer que estava operando na área na época, um assassino chamado de o assassino do Smiley Face, mas não havia nenhuma evidência de que esse fosse o caso. Essa história ficou completamente sem novas informações de como prosseguir, que trilha a seguir, não havia mais nada a ser feito para que Brian fosse localizado, nem mesmo o corpo foi achado, nada. E, de repente, mais uma tragédia aconteceu na família Schaeffer. O pai do Brian, um homem chamado Randy Schaeffer, morreu em um acidente em 2008, quando um galho de uma árvore foi arrancado por fortes ventos, atingiu, matando-o. Dias depois, inexplicavelmente, em um jornal de grande circulação, na sessão de obituários, foi publicado uma mensagem que falava do falecimento de Randy Schaeffer e terminava dizendo para o meu pai, te amo, assinado como Brian. Essa mensagem teria sido postada das Ilhas Virgens, nos Estados Unidos. Esse episódio chegou a ser investigado, mas não levou também ao Brian e entendeu-se que seria apenas uma piada, uma brincadeira de mau gosto, uma farsa, mas feito por quem e por quê? Desde então, dicas e até mesmo avistamentos continuam, mas nunca levam a lugar nenhum, é sempre um beco sem saída. Até mesmo médiums foram chamados para tentar descobrir onde o rapaz estava, mas nada foi descoberto. Brian Schaeffer ainda permanece misteriosamente desaparecido. O que você acha que aconteceu com o Brian? Como ele entrou naquele bar e, de repente, sumiu? Será que aconteceu um crime? Um esquema que ele mesmo fez para tentar fugir da sua vida? Como nenhum lugar e nenhuma câmera gravou ele saindo do bar? Essas teorias sobre o desaparecimento dele vão desde sequestro a assassinatos, falou-se até em abduções extraterrestres, mas o misterioso desaparecimento continua sendo um dos mais estranhos casos sem solução. Comente aqui embaixo o que você acha dessa história. Obrigado por assistir até aqui. Por enquanto é só e até mais. E aí Obrigado.